Nos triciclos, o papai e as mamães Noelas, na companhia de dezenas motociclistas dos Dragões de Pato Branco, chegaram no Centro de Educação Infantil Enedina Cola, no bairro Alvorada. No local, a diretora distribui senha para as crianças da comunidade. Aí foi a vez do bom velhinho, acompanhado das mamães Noelas, distribuir brinquedos e doces levados pelos dragões. A gente faz os pedágios beneficentes, então a gente arrecada no comércio local, a própria comunidade patobranquense ajuda muito a gente. Esse ano, 100% dos brinquedos foi doação da própria comunidade. Aí na parte dos doces, porque a gente entrega uma cestinha de doce e uma cestinha de brinquedo, a parte dos doces, mais ou menos 10%, 15% de doação, e o restante foi com o fundo dos integrantes do clube mesmo aqui de Pato Branco. Os dragões também levaram cestas básicas. A cesta básica a gente entrega para a diretora, e aí a diretora encaminha para as famílias que ela tem selecionado ali. Para o Simeire de Nacola, o gesto dos dragões ajuda também na parceria para o cuidado da escola. A gente sempre faz uma parceria com eles, dizendo assim, vocês vão receber o presente, mas vocês também vão ajudar a cuidar, sem vandalismo aqui nas férias. Quem recebeu doces e presentes, sentiu-se feliz pelo gesto de solidariedade. Além da ação aqui no Simeire de Dinacola, o Clube de Motociclistas também beneficiou estudantes e moradores do entorno do Cimeire Três Marias do bairro Novo Horizonte, e ainda da comunidade do bairro Santa Fé, onde fica a sede dos dragões. Ao todo, cerca de 600 crianças foram beneficiadas com a ação dos motociclistas dos dragões. O presidente do clube explica o que move os integrantes para o gesto solidário. Se você seguir dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, eu acho que você não precisa de outros mandamentos. Então eu acredito que o que move a gente é esse sentimento de amar o próximo. O Clube de Motociclistas Os Dragões de Francisco Beltrão também fez ação solidária neste Natal. Entregou brinquedos e doces para mais de 350 crianças dos bairros de Beltrão. Em Palmas, os dragões e outros parceiros doaram 150 bicicletas para crianças carentes neste Natal. O gesto solidário, movido pelo clima natalino, também contou com a colaboração de empresários e da comunidade em geral.